Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Summertime Saga. Galera, queria abrir um pequeno parênteses aqui para mandar um salve para o Matheus Santos, é uma pessoa inscrita do canal, que sempre comenta, dá boas dicas e faz bons comentários, e sempre usando de educação. Tem gente que acha ruim um canal pequeno, é lógico que eu quero me tornar um canal grande, ser parceiro do YouTube, mas eu prefiro sempre olhar o lado positivo das coisas, e um dos lados positivos, uma das coisas positivas, aliás, é que eu consigo ler e responder a maioria dos comentários, assim como de vez em quando mandar um salve aqui para vocês também. Mas eu quero me tornar parceiro, conto aí com a sua inscrição, é um cliquezinho apenas para você, mas para mim é uma grande ajuda. Então, bora lá ver o que acontece hoje no jogo. Ah, vou lembrar a todos que eu tive que pular um dia aqui, porque eu comecei a gravar, e simplesmente no dia não teve nada para fazer. A Diane não tinha nada para conversar, nem a Debbie, nem a Jane, e elas todas estão travadas. Então, eu passei um dia, fui ganhar um dinheirinho, fiz uma bobeirinha, não fiz nada demais. E hoje, passando um dia, a Diane quer me ver. Então, vamos lá ver o que a Diane quer, beleza? Porém, eu acredito que vai ter uma cutscene no caminho. Aí, a Debbie quer conversar com a gente. Boa noite. Boa noite. Bom dia, docinho. Bom dia, Debbie. Dormiu bem essa noite? Sim. Eu tenho tido muitos sonhos. Ah, que tipo de sonhos? Ah, o tipo que me envergonha. Não precisa se sentir envergonhado com isso, docinho. Na sua idade, isso é comum? Isso é normal? Quem é a garota de sorte? Ela sabe que o nosso personagem está sonhando com meninas. Só que mal sabe ela que, ela, a gente, o nosso personagem está sonhando com ela. Eu não quero falar sobre isso. Ah, eu me pergunto se algum dia você vai querer saber, se eu vou conseguir saber disso. Tudo bem, continue com seu segredo. No momento, eu preciso da sua ajuda para uma coisa. Você tem um minuto? Sim, o que é? Fui olhar o carro e o carro não está ligando. Mas, ele está funcionando o outro dia. Por alguma razão, eu não consigo ligar ele agora. Ela falou que o carro não está pegando e perguntou se a gente pode dar uma olhadinha. Às vezes, a gente descobre que é que ela realmente não entende nada disso. A gente, muito menos, mas vamos lá olhar. Então, eu já lembrei um pouco o que acontece aqui e vocês vão ter bastante atenção para completar essa missão. Se vocês saírem clicando em qualquer coisa, não vai dar certo. Então, muita gente aparece nos comentários perguntando sobre isso, o que tem que fazer. E a primeira coisa que vocês vão ter que reparar, quando eu entrar aqui na garagem, é a placa. Vocês reparem o número da placa, porque vocês vão precisar disso para que a concessionária identifique o carro da Debe. Então, já fica a primeira dica aí. Mas, vamos fuçar aqui no carro e vamos dar uma olhadinha nele. Ela disse que o carro não quer funcionar. Melhor é eu checar o motor. Aqui vocês podem ver que a única coisa que dá para interagir é o motor. Saga V6 Turbo. Nada mais dá para interagir. Vamos clicar nele. E a gente repara aqui que o motor foi martelado. Então, não foi assim, parou de funcionar do nada. E aí ele está se perguntando se tem alguma a ver com aqueles caras de terno que aparecem de vez em quando. Ou seja, os inimigos do nosso pai. Se você pegar a história principal do jogo, o nosso pai morreu de formas suspeitas. Tem esse pessoal de terno cobrando dívida dele e sempre rodeando a casa. E aqui o motor foi, aparentemente, quebrado com o martelo. A gente pensa que não pode consertar isso e nós precisaremos de um novo motor. Ou alguma coisa do tipo. Devo falar com a Debbie. Ela não vai ficar feliz. Então, vamos lá falar com a Debbie. E vai acontecer... Podem acontecer duas coisas. É a situação de dia que eu vou conseguir aqui conversar com a Debbie. Mas, pode acontecer dela estar no chuveiro. Então, você não consegue conversar aqui com ela pela manhã. Então, você vai ter que, por exemplo, trabalhar ou na academia malhar, passar a parte do dia e vir durante a tarde que ela vai estar lá na área de lavar. Aí, você vai conseguir conversar com ela e dar a notícia que o carro realmente não vai funcionar. Acho que eu encontrei porque o carro não está funcionando. Você acha que é difícil consertar? Eu acho que está mal, Debbie. Eu não acho que eu poderia consertá-la. De fato, nós precisaremos de trocar ou reparar o motor. E isso é mal. Deve ser caro. Mas, e o seguro? Nós poderíamos ver na concessionária de carro Se nós... Se eles podem fazer alguma coisa por nós. Eu espero que eles possam cobrir esses reparos. Nós não podemos ficar sem o carro nesse momento. Eu tenho certeza que tudo ficará bem, Debbie. Eu irei falar lá na concessionária. Irei conversar com o pessoal da concessionária. Eu farei isso para que o motor seja consertado. Eu estou feliz que você está aqui. Obrigado. Então, conversamos com ela, demos a notícia do motor, mas não falamos que a gente suspeitava dos caras de terno terem feito isso. Então, nós iremos aqui na concessionária. E tem um passo a passo aqui. Geralmente, para o pessoal que, às vezes, está com dificuldade no inglês, é importante seguirem isso. Então, não pulem o vídeo, não. Porque, senão, vão se complicar aí. Talvez perder dias tentando fazer isso. Bom dia, hello. Ela não está nem aí para a gente. Aqui o texto é um pouco grande, galera. Eu vou acelerar e vou explicar depois, no final, o que acontece. Mas acontece, é bem bestinho, viu? Não tem nada demais que vai interferir na história, não. Mas eu vou falar para vocês o que está acontecendo. E aí Amém. 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 Com o pai dela, alguma coisa assim, ela fala a grande habilidade de observação que você tem. O que você gostaria, Sherlock Holmes, retardado? Então ela não é muito amigável, porque ela não está tendo um dia bom, ela não gosta do emprego. Reclama que eles vivem controlando ela, que ela não gosta do trabalho. E finalmente pergunta, alguma coisa que eu possa te ajudar? O que você quer? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa mocinha. Vocês lembram que tem a mãe... A mãe da mocinha lá que cuida de uma creche? Ela também não está satisfeita na vida pessoal dela, às vezes com a creche. Essa mocinha não está satisfeita com o trabalho dela. E a Diane, futuramente com outras expansões do jogo, é bem provável que a gente vá chamar essas meninas para trabalhar para ela. Então é importante a gente conhecer um pouquinho da história delas, para que vocês saibam por que elas decidem sair da área delas de emprego e trabalhar com a Diane. Mas enfim, ela pergunta para a gente o que a gente quer. E a opção que a gente deve marcar aqui é essa aqui, essa segunda opção, que a gente vai falar que o nosso carro está com problemas e se está assegurado. Agora ela pergunta a placa do nosso veículo. Então é aquilo que eu falei para vocês. Anotem primeiro. Caso não tenha anotado e estão vendo aqui no vídeo agora, é DTF Mom. Então vamos clicar nele, que ela vai identificar o nosso carro no sistema, a rua que a gente mora e todo o cadastro. Pergunta qual é o problema do veículo. A gente fala que o motor foi esmagado. Ela fala que o nosso veículo não pode, pela política de seguro, não pode ser assegurado, até porque o pagamento do nosso seguro foi cancelado. parece que o balanceamento é 4, com mais algumas coisas dá 5 mil. E por último, antes de mais nada, para cobrir todo, 9 mil. É, parece que você está sem sorte, ela está falando para a gente, né? Então ela pergunta, vai querer cobrir esse débito? E a gente não vai ter esse dinheiro, né? Então a gente tem a opção aqui de pagar, se você não tem dinheiro, não adianta clicar aqui, dar o fora daqui, e de novo nós vamos na segunda opção. Lembrando, se clicar errado, não vai conseguir resolver essa parte da missão, ok? Então vamos clicar na segunda opção, que quer dizer convencer ela. É possível fazer o pagamento mais tarde? Está falando que agora nós não podemos pagar, que o carro, mas o carro é importante para a gente agora nesse momento. E a gente conta que nosso pai nos deixou há alguns meses, e estamos passando por uma certa dificuldade. aí ela pensa, escuta, eu irei ajudar você dessa vez. Meu pai me mataria se soubesse disso. Então fique entre nós. Isso é incrível, obrigado. Ela simplesmente mexeu algumas pecinhas no computador, e colocou nosso crédito, nossa dívida como zero. Então a gente não deve mais nada, e o seguro vai poder ser acionado para consertar o nosso carro. A gente elogia ela, fala que ela é uma pessoa incrível. Ah tá, você é o único que acha, ela fala, né? É porque ela está revoltada com o pai e o patrão. Então, perdemos aqui, perdemos não, né? Nós usamos a parte da manhã, conversamos com ela, ficou convencido de que o mecânico iria lá dar uma olhadinha no carro, e agora nós podemos ir lá na nossa casa ver o carro. Porém, eu vou ganhar um dinheirinho aqui, porque a gente pode ir lá durante a noite. Eu vou optar por ganhar um dinheirinho aqui, que a gente sempre precisa, principalmente para conversar com a Jenny. Beleza, passamos a parte da tarde, estamos na parte da noite. Eu costumo dar uma acelerada em diálogos muito longos, e quando eu vou fazer, ganhar esse dinheirinho também, porque não tem necessidade de vocês acompanharem na íntegra. Então, eu procuro acelerar para o vídeo ficar mais dinâmico, e mais interessante para vocês, tudo terminado está como o novo, madame, diz o mecânico. Sério, foi rápido. Eu sempre trabalho duro quando lindas mulheres estão envolvidas. Esse mecânico está cantando a Debbie. você pode me chamar sempre que tiver problemas. Olha que safadão. Eu adoro fazer o motor de lindas ladies funcionarem. Sabe o que eu quero dizer? Perguntando. Então, ele fala entre linhas, dá uma mensagem, uma cantada bem interpretativa, que pode interpretar como sim ou como não, mas está sempre cantando a Debbie nesse comentário. Ah, pare, você é hilário. Terminou o reparo? Sim, está tudo terminado. Mais um carro consertado pelos Jiang. Não preciso me agradecer. Obrigado. 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 Mais uma vez, ele dá uma cantada bem subliminar aqui na Debbie. Ele fala que gosta de pegar a ferramenta dele e utilizar da forma e utilizar nela. Querendo, deixando duplo sentido aí, se é que você quer me dizer. Se é que você consegue entender. Bem, obrigado. Sem problema, sem problema, madame. que acha da gente fazer um test drive. Ah, claro. Bem, Bem, eu tenho que fazer cortes, mas vocês podem acompanhar no jogo de vocês as cenas especiais. A Debbie conseguiu ligar o carro, está funcionando direitinho, e nos agradeceu pelo empenho que a gente teve em contornar toda essa situação, de não ter seguro, de conseguir convencer a concessionária a cobrir o conserto do nosso carro. Então, galera, sigam passo a passo do jeitinho que eu falei, que vai dar tudo certinho para vocês. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Não custa nada para vocês. Compartilhe com um amigo que está com dúvidas também do jogo. E valeu! E aí